Como cada signo termina o relacionamento Terminar um relacionamento é sempre difícil, mesmo para quem percebe que o amor acabou. Cada signo tem seu jeito próprio de fazer isso, mesmo que a dor emocional seja muito intensa. Uns fogem do enfrentamento, outros enfrentam com coragem sua decisão. Tudo vai depender da forma que cada um possui de encarar o mundo emocional E do quanto quer preservar ou não aquela pessoa em sua vida. A seguir, saiba como cada signo age quando termina o relacionamento com o parceiro ou a parceira. Signo de Ares Arianos costumam ser meio infantis e acabam agindo de maneira irresponsável e inconsequente. Especialmente quando o assunto é amor. Amam o sabor da conquista e não costumam deixar de lado as oportunidades que surgem. Apaixonam-se com facilidade, mas não costumam levar o relacionamento adiante quando a paixão termina. E é nessa hora que eles podem ser uma das pessoas mais inconsequentes do zodíaco. O mais provável é que desapareçam por algum tempo, sem dar nenhuma satisfação e que comecem a esfriar e evitar o relacionamento. Ou até mesmo que optem terminar por telefone. Fazem de tudo para que a decisão de terminar fique nas mãos do outro. Signo de Touro Taurinos se apegam com muita facilidade e na maioria das vezes apaixonam-se e entregam-se quando decidem começar um relacionamento. São pessoas firmes e por isso, caso percebam que o relacionamento não pode funcionar, começam a deixar claro que algo precisa mudar antes que termine. Tentam inúmeras vezes melhorar a relação, para salvá-la nos primeiros sinais de crise. No entanto, se algo não der mesmo o certo, terão coragem suficiente para terminar antes que o parceiro tome a decisão. Signo de Gêmeos Geminianos são difíceis de entrar de cabeça num relacionamento, mas é claro que isso pode acontecer. Se o amor, o interesse ou a paixão acabam de repente, eles normalmente não sabem o que fazer. Geminianos são como piscianos, que conseguem escapar de situações mais difíceis com muito jogo de cintura. Não vamos esquecer que eles podem enrolar com facilidade uma pessoa menos inteligente, através de sua perspicácia. Podem sair do relacionamento lentamente, dando uma desculpa ou outra, sem encarar de frente o fim. Vão levando até que o outro perceba que terminou. Nunca vão assumir o desejo de terminar. Signo de Câncer Câncerianos se apegam com muita facilidade, pois são doadores incansáveis. O que mais desejam é um relacionamento que os leve ao compromisso, ao casamento. Não desistem com facilidade, a não ser que algo muito sério aponte para o caráter de seu parceiro. Vão tentar, a todo custo, mudar seus parceiros, mudar o relacionamento e mudar a si mesmos, até darem um passo definitivo. Não gostam de finalizações, de separações e mudanças, mesmo que todas as suas tentativas não tenham dado certo. É possível que ainda continue na relação, a não ser que não haja mais amor. Se houver amor, continuarão tentando, e normalmente acabarão conseguindo manter o relacionamento por muitos anos. Signo de Leão Leoninos são apaixonados e muito determinados. Não costumam deixar de lado sua coragem, por pior que possa ser uma situação. Costumam ser leais até o final. Caso seu amor termine dentro de um relacionamento, não fugirão do que deve ser feito e dito. Vão enfrentar, por pior que seja o momento, por mais responsabilidades que tenham assumido. Não conseguirão colocar a cabeça no travesseiro, com tranquilidade, se fizessem o contrário. Vão refletir muito antes da decisão, mas quando tiverem certeza de que não sobrou muita coisa do relacionamento, vão dizer claramente que não querem mais. Nada vai fazê-los voltar atrás. Signo de Virgem Virgenianos não costumam envolver-se com facilidade, pois funcionam de forma mais racional. Não lidam muito bem com o mundo emocional, e muitas vezes preferem evitá-lo. No entanto, quando se envolvem normalmente, é porque querem algo mais sério. Um compromisso, o que não sempre quer dizer casamento. Costumam ser éticos e leais, mas quando se trata de terminar um romance, podem meter os pés pelas mãos. Detestam manifestações emocionais intensas e vão preferir terminar um romance por telefone. Pode parecer deslealdade, mas na maioria das vezes é só um medo muito grande de ter que enfrentar seus próprios limites. Entrar em contato com o mundo emocional pode ser a maior dificuldade das pessoas desse signo. Signo de Libra Librianos são os mais indecisos e os que têm mais medo da rejeição. Detestam qualquer tipo de brigas, gritarias e palavras amargas. São filhos de Vênus e prezam imensamente pelo equilíbrio, mesmo em um momento de tensão. Como todos os signos de ar, nunca foram bons em terminar um relacionamento, pois não suportam manifestações emocionais muito intensas. Por isso, podem fugir desse enfrentamento. A dúvida é e sempre será a sua maior inimiga. Além de demorarem a decidir se é isso mesmo o que desejam, vão adiar o momento de dizer ao parceiro o que querem. O mais provável é que fiquem em cima do muro, até que a decisão seja tomada pelo outro. Muito dificilmente enfrentarão o que desejam. Signo de Escorpião Escorpianos são bastante sérios nos relacionamentos. Não entram em nada para brincar, e quando entram, avisam. Apegam-se intensamente quando decidem se relacionar e não terminam o relacionamento por coisas pequenas. Possuem como poucos a consciência que relacionamentos são feitos para que as mudanças e o aprimoramento humano aconteçam. É por isso que não desistem com facilidade, mas não suportam a rejeição, especialmente a sexual. Se isso acontecer, vão enfrentar a situação e terminar o relacionamento. Olho no olho, sem nenhum medo ou tensão. Escorpianos podem aguentar todo tipo de crise, mas o sexo é e sempre vai ser o ponto máximo dos relacionamentos para as pessoas desse signo. Signo de Sargitário Sargitarianos não se envolvem com facilidade, a não ser que o relacionamento não faça com que eles tenham que deixar de lado sua liberdade. Não suportam pessoas controladoras, que vivem querendo saber aonde vão, como vão e que horas vão voltar. Para eles, ou existe confiança ou não. Quando percebem que o relacionamento não funciona mais, podem sofrer um pouco até tomar a decisão, mas acabam tomando. Sargitarianos são com frequência vítimas de morte espontânea da relação. O amor termina de uma hora para a outra, mas costumam enfrentar a situação e terminam a relação de maneira mais honesta possível. As pessoas desses signos são conhecidas por falarem sempre a verdade, e nessa situação não poderiam ser diferentes. Signo de Capricórnio Capricornianos são os mais firmes e determinados do zodíaco. Se tiverem que terminar um relacionamento, farão da maneira mais ética possível e não vão fugir do enfrentamento de maneira alguma. No entanto, não vai ser qualquer coisa que fará com que a pessoa de Capricórnio termine a relação, pois todas elas, quando começam o namoro, vão pensar que é para o resto da vida, mesmo que passem por muitas crises. Capricornianos gostam de estruturas e detestam mudanças, mas não fugirão do enfrentamento se ele for necessário. Signo de Aquário Como todos os filhos do elemento ar, aquarianos não costumam gostar de manifestações emocionais muito intensas. Dificilmente envolvem-se em relacionamentos muito sérios, e quase sempre fugirão deles, assim como o diabo foge da cruz. Quando começam um relacionamento, vão levando para ver onde vai. Não costumam fazer planos ou terem em mente qualquer grande compromisso. Quando o interesse termina, eles podem simplesmente sumir por um tempo, e depois reaparecem como se não houvesse nada. Podem ser irritantes para signos mais comprometidos, como os de água e terra, mas devem tomar cuidado com os de fogo, que podem reverter essa situação com facilidade. Signo de Peixes Piscianos são extremamente sensíveis e se entregam com facilidade. Apegam-se e ficam à mercê de seus sentimentos. Dificilmente uma pessoa desse signo vai terminar um relacionamento, a não ser que tenham certeza de que ele não funciona emocionalmente. Piscianos têm muita dificuldade com enfrentamentos, e costumam fugir da maioria deles. Se decidirem terminar um relacionamento por falta de amor, não vão conseguir dizer isso ao seu parceiro. Costumam fugir do confronto e da relação. Não serão diretos, mas suas atitudes farão com que o outro tome a decisão. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like. e deixe o seu like.